Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um cremoso de morango com leite em pó Que fica maravilhoso, é uma super sobremesa e muito facinha de fazer Fácil de fazer e que leva àquela combinação perfeita, né? Você pega leite condensado, você pega morango, aí você faz um doce que envolve os dois Cremoso! Não tem, é, fica infalível, entendeu? É uma dupla infalível que não tem como errar, não tem como ficar ruim O que mais eu vou dizer depois disso, gente? Só fazendo aí na sua casa pra você descobrir como isso aqui fica delicioso Mas vamos agora pra nossa receita, eu vou começar hidratando meio pacotinho de gelatina sem sabor, incolor Com 3 colheres de sopa de água morna, mistura bem E gente, é bem pouca gelatina, a gente vai colocar só metade do pacotinho Porque eu não quero que esse creme fique duro nem com textura de gelatina Eu só quero que ele fique mais firme e mais estável, mas ainda assim mantém a cremosidade Não vai ficar com aquela textura de pudim de geladeira, fica um creme mesmo Reservo um pouco a nossa gelatina e agora no liquidificador eu vou colocar Uma lata de leite condensado Uma caixa de creme de leite Meia xícara de leite Meia xícara de leite em pó E começa a bater E vai adicionando a gelatina hidratada e bate por uns 3 minutos pra que tudo se misture muito bem Depois de bater, reserva um pouquinho o nosso creme E no recipiente que a gente já vai servir, eu vou colocar uma caixinha de morangos picados Você acha que dá pra fazer com outras frutas? Difícil aí, né? Ó, depende da fruta Tipo, banana, maçã, acho que não vai ficar muito legal Escurece Mas eu acho que o I seria uma boa opção Porque ele é azedinho, inclusive tem uma acidez Que eu acho que vai combinar bem com essa sobremesa Mas tem que escolher bem a fruta pra não fazer dar errado Porque também, sei lá, se você usar laranja, pode soltar muito líquido É, abacaxi também, vai soltar muito líquido Vai Abacaxi, se você dar uma secadinha nele, acho que vai funcionar Mas sabe o que eu pensei agora? Uva Uva, eu tava pensando nisso Movinha sem caroço, sabe? Acho que fica bem gostoso com uva essa receita Mas é difícil a pessoa não gostar de morango É que às vezes não é época, né? Às vezes não encontra, é Fica aí essas opções pra você se precisar adaptar a receita Por cima dos nossos morangos, eu vou colocar o nosso creme E agora vai pra geladeira por pelo menos 4 horas Pro nosso creme ganhar mais consistência E pra ele ficar bem geladinho Essa sobremesa gelada fica ainda mais gostosa Enquanto a gente espera, quero pedir pra você deixar seu like aqui embaixo Se inscrever no canal se não for inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo daqui Toda semana, segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo pra vocês Fez com muito carinho, né Wesley? Muito carinho, muita dedicação aqui nesse canal Então, deixa um comentário pra gente Se inscreve Compartilha com um amigo Ajuda a gente aí, vai Dá uma força pra gente também na campanha do 1 milhão, né Andinho? Ah gente, vai Tão sonhado esse número Vai, ajuda a gente Manda um vídeo pros seus amigos aí nos grupos de WhatsApp Pede pra galera se inscrever Pra dar uma força pra gente chegar nesse tão sonhado milhão, né Andinho? É isso aí Depois desse tempo de geladeira É só decorar com alguns morangos E tá pronto pra servir Se você assistiu esse vídeo até o final Quero que você deixe um comentário pra gente aqui embaixo Escrito É... Cremosilinho Então tá bom Deixa pra gente aqui embaixo Um beijo E até a próxima receita Beijo Tchau Tchau